rapaziada nós estamos na resenha aqui ó eu derinho canalha Regialdo ali no cantinho é carretíssimo ele está falando e ó a gente está jogando aqui um site pocket do nintendinho rodando no mega drive via everdrive pro ali o Regialdo também colocou o mesmo jogo ali no dinaviso não queria ficar de próximo não, bicho é enjoado né colocou na outra televisãozinha no meguinha ali ó tá estralando quem acompanha o último vídeo aí do 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 meguinha funcionando não dá nada você tá esperando o que para jogar da linha é você é eu ai então gente vocês que lutem aí ó mas tá jogando aqui o Regialdo ali ó matando o pato é cara esse eu filmei mano aí de novo do lado é cara é isso que eu tô falando detalhe viu dá para controlar o pato com o primeiro player ó não dá tá testa aí não dá seu viado dá dá para controlar o pato com o ponto de quanto tem isso aí vira para o lado para o outro para baixo ele vira para ver vamos ver se vira mesmo Vai, Derinho, tem dois patas ainda. Round 2, round 2. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, né? É verdade, Derinho. Fala, eu nunca joguei Nintendinho, fala. Ele não me mata não, ele é viado. Duas crianças felizes, pai. Vai, testa. Olha que louco aqui, ó. The Pad Hero 2. Olha os meninos emocionados. Ai, eu não entendi. Começa aí, começa aí, começa aí. Roda liso no Mega? Roda liso, né? The Pad Hero. Dois. Dois player. Aqui, ó. Versus e pop. Vamos com o versus, por favor. O inversus, aqui é pra destruir, filho. E pop é mais difícil. Nada de amor, tudo no Pix. Normal, expert aí, ó. É, os canalha estão no The Pad Hero, pai, ó. Emoções fortes, podemos sim. Ô, Diego, eu não tô entendendo. Não tá funcionando esse controle. Você viu isso, cadê? Eles estão jogando The Pad Hero. Como que é o nome dessa música? Eu quero ver o nome dessa música. Eu quero ver o nome dessa música. É, eu comprei dois batinhos. Pra quem não sabe, The Pad Hero é um jogo independente aí, ó. Ixi, eu virei. Virou. Go. É, cara, ele disse o que eu tô falando Ó, torou os dois Erraram tudo Olha só que lindo Os três jogando Regialdo, Derinho e a cadeira É, cara, ele disse o que eu tô falando Tão bonitinhos, dois jogando juntinho no mesmo controle Rosa No mesmo controle rosa É, cara A felicidade da cadeira, mano Você viu esse cadeira? Agora termina Agora Estou jogando o modo cooperativo, hein? E pra galera que tá acompanhando essa resenha aqui, ó Não dá nada aqui, ó Demos uma pausa nas atividades Vou mostrar pra vocês aqui, ó Antes disso, se inscreve no canal Deixa seu like, ó E olha só Estamos fazendo aqui, ó A produção do X-Carapiquiba monstro, fi A salsicha que lute Põe no comentário, ó Os bacon aqui, ó Bacon Inglês aqui E aí o presunto e o coestalho na geladeira Cortamos tomate aqui, ó Vamos fazer quatro pão aqui Um pão pra mim Outro pro Regialdo Outro puderinho E o outro pra cadeira, fi Não dá nada Olha aí, canalha Os lanchinhos estão todos prontos Um do Deirinho Do Regialdo E o outro da cadeira, fi Ó Não dá nada Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Isso, cadeira? Você viu isso, cadeira? Você viu isso, cadeira? O cara Olha lá Ele montou no cavalo E o cavalo sumiu, pai O cavalo saiu correndo Saiu correndo Olha lá É, caralho E bug no Golden Axe aqui, borracha Você é maluco, ó Alô, Regialdo E eu só queria registrar aqui, ó Que tem três homens aqui perdidos Aqui, ó Na cozinha, aqui, ó Deirinho procurando os copos Regialdo ali, ó Regialdo lutando com o lanche ali, ó É, caralho O lanche do Regialdo É o diferenciado, ó Que lute, né? Que lute, ó E outra E aí o lanchinho da cadeira, né, cadeira? Você já comeu, né? Tá tão bonita a cadeira ali, gente Final! Aí, rapaziada Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó Regialdo aí, tá na missão Deirinho Sai do celular e dá atenção pra mim Opa Agora sim, agora foi, ó Agora sim X, cara, cuiba Matamos, destruímos com sucesso Ainda comemos um Snickers Steak, né? Steak, né? Steak Steak de frango aqui, ó Vai escolher o jogo Mano, eu estou escolhendo um jogo aqui, mano Olha só esse olhinho do carrinho Como é o nome dele? Bambi and Jump É isso, isso Você não entendeu nada Também está aqui no direito É, o gráfico dele é até legalzinho, ó Legal, vocês conhecem esse jogo aí? E ainda estamos aqui, ó No final do Golden Axe Você arrumou o outro lado daquela bichira lá? Qual? Ah, não, aquele lá, o Virtual Boy Está funcionando aquele ali, cadê? Você arrumou o outro lado? Ah, tem hora que o olho funciona Tem hora que o... É Regialdo jogando aí o Flick aí, ó Ah, cadê? Uou! Alô, Luciano! Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? O Luciano é Luciano, essa aqui, né? Luciano gosta do Google do Flick, ó Vai pegar tudo, hein, Regialdo? Já errei um Já perdi um Caramba, não consegue fazer nada sozinho Você acabou com o meu vídeo, ó Odeirinho, que jogo que é esse aí agora? 3B 3B Ver se a câmera filmou aqui, ó 3B Ah, engraçado que eu estava filmando Com aquele maguinha bicheira E a imagem estava piscando Esse daqui, a imagem, ela fica piscando Na mesma câmera Será que é o Mega Drive que fazia a câmera piscar, mano? O Regialdo ainda está nessa missão aqui, ó Do Flick, ó Você sabe quantas telas tem esse jogo do Flick? Põe pra mim no comentário Diz a lenda que são 256 telas Agora aí, Regialdo, aqui nós estamos parando aqui, ó Chamamos no X1 aqui O Ultimate Mortal Kombat O Deirinho ainda está jogando aquele joguinho mó velho lá de aviãozinho, né? Como é que é o nome, Deirinho? 3B 3B Ninguém gosta dele 3B Deixa o like aí, ó E a jogatina aqui não vai parar, não É, borra, a X1 aqui de MMK continua aqui E que jogo que é esse, Deirinho? Coloss? Magic Jevry Como é que é? Magic Jevry Mas pode ser Coloss, né? É melhor que Coloss É melhor que Coloss Ah, então você quer dizer que você tem cultura e os inscritos não É isso que você quer dizer É, cara, é disso que eu estou falando, ó E está rodando ali, ó Rapaz, ó Detalhe O Everdrive N8 está ali jogado no chão ali, ó E ali está rolando um cartuchinho É disso que eu estou falando Aê! Então agradecer aí, ó, Deirinho aí, cachorro, canalha Eu agradeço Alô, Regialda aí, ó Hoje foi só resenha aí, jogamos alguns joguinhos aí Deirinho, alguma coisa a ressaltar? Hoje você não está bêbado Pode falar a verdade Não, hoje eu não estou bêbado não Eu estou de uniforme Eu estou de uniforme Confia, pai Confia Confia Põe confia no comentário E a cadeira que lute É, cara E você viu isso? E essa cadeira aqui que você achou? Gostou também, cara? A cadeira tão macia Tão preparada Então, valeu, rapaziada É nóis! Uhul! Para mais resenha de qualidade Com o X, Carapicuí, Manachapa Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Essa semana ninguém ajudou ainda Mas você pode ser o primeiro Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos!